Olá, você está na TV Nazaré e o Pensando Bem já está no ar. O tráfico de pessoas é uma atividade ilegal que movimenta mais de 32 bilhões de dólares, segundo a ONU, e envolve mais de 2 milhões e meio de pessoas no mundo inteiro. O Pará é uma rota para os traficantes, sendo a maioria das vítimas mulheres levadas para a exploração sexual. Vamos falar sobre essa prática criminosa com nossos convidados de hoje, Arnaldo Jordi, presidente da CPI do Tráfico Humano, o Biratã Caseta, procurador da República e a jornalista Avelina Castro. Muito obrigada pela presença. O que caracteriza exatamente o tráfico humano? Eu acho que um dos pontos centrais é a questão da exploração. Você tirar uma pessoa do seu local de origem para outro contra a sua vontade ou com a sua vontade viciada para a exploração. Acho que é importante essa caracterização para diferenciar da migração, aquela pessoa que resolve espontaneamente sair do seu local para procurar uma vida em um local diferente, e da migração clandestina e da exploração. O tráfico é caracterizado pela exploração, tanto da exploração forçada mesmo, quanto daquela em que a vontade está viciada. É importante as pessoas entenderem que o conceito da Convenção de Palermo é um conceito extremamente abrangente. É preciso compreender as circunstâncias que caracterizam, que se enquadram nesse conceito. Porque muita gente diz assim, ah, mas essas mulheres lá de Belo Monte foram para lá para se prostituir. Elas sabiam, já eram prostitutas, etc. Só que o exercício da prostituição, ou elas fazerem do corpo delas um negócio, é um direito, não é criminalizado no Brasil e em outros países, mas o cárcere privado, a condição serviu, a dívida cada vez mais crescente, as condições de aprisionamento que essa mulher se encontra no exercício, supostamente, da prostituição, e isto é crime, é tráfico de pessoas, caracteriza essa situação. Então, é bom a gente entender, porque esse conceito é um conceito bastante amplo, que qualquer coisa que signifique esse constrangimento para esse exercício induzido, está certo, de uma atividade, ela é caracterizada como crime, é considerada como tráfico de pessoas. Eu acho que tem um outro aspecto, eu achei interessante, Jordi, falar desse aspecto da escravidão por dívida, do cárcere privado, eu acho que tem um aspecto que é interessante colocar para o público, que é o aliciamento. Em geral, tanto as mulheres quanto os meninos, os adolescentes, os rapazes homossexuais que também são traficados, eles são iludidos, eles são, como é que eu posso dizer, eles são seduzidos a fazer uma viagem em busca da realização de um sonho, ou de vida melhor, ou de um corpo, de colocar silicone. Há uma promessa sedutora. Há uma promessa sedutora de que a vida deles vai melhorar, de que eles vão melhorar a vida das mães, da família. Então, eles viajam seduzidos de que eles vão melhorar de vida. E quando eles chegam no local, quando é tráfico internacional, o passaporte é retido, eles ficam trancafiados no espaço, eles têm vigilância o tempo inteiro. Mesmo aqueles que são explorados no ambiente de rua, eles têm os seguranças, eles têm as pessoas da rede do tráfico que ficam permanentemente vigiando. Então, eles não têm liberdade, eles não têm espaço para fuga. Eles não têm nem, no caso do tráfico internacional, não tem como sair, porque não tem o passaporte, tem uma série de complicadores que impedem que eles peçam socorro ou que saiam daquele país. Então, acho que o que tem que estar claro é que a sedução, o convite, a sedução para que eles saiam da cidade deles de origem é muito grande. Eles dificilmente conseguem dizer não, acabam indo e caem no verdadeiro pesadelo. É interessante observar também que, em algum momento, essa prática criminosa acumula com outra prática, que é o trabalho escravo. Isso é observado? Em muitos casos, é observado. Hoje, nós temos um conjunto de modalidades, no que pese a legislação brasileira só prever no Código Penal para fins de exploração sexual, mas hoje, essa questão das escolinhas de futebol, por exemplo. Está certo? Nós tivemos oito jovens aqui do Pará, que foram parar em São Paulo, supostamente para fazer um treinamento na Portuguesa Santista, numa atividade que foi terceirizada. Nós ouvimos o presidente da Portuguesa Santista, um feito extremamente dedicado ao clube, etc. Eu não tinha noção de que esta terceirização feita pela Portuguesa Santista acabou caindo em um dos agentes dessa rede, que veio aqui e capturou, com esta proposta sedutora, um clube que já revelou o Ronaldo, ex-goleiro do Corinthians, o Neymar já passou por lá, então isto vira o bilhete premiado para muita gente, que acha que esse garoto vai ser a sustentação da família, vai ter fama, vai ter empoderamento, vai ter dinheiro, vai ter uma Ferrari, como a propaganda se apresenta e acaba sendo... E às vezes eles adulteram o documento, a criança é menor, a idade... Então esses meninos foram para lá, ficaram afastados da escola, afastados do seu familiar, dos amigos, vivendo num kitnet amontoado, comendo ração, inclusive coisas absolutamente... Então isto está caracterizado o crime e ficam lá aprisionados mesmo por essa situação. E o que aconteceu, como geralmente um dos pais compreendeu, tomou consciência dessa realidade e acabou denunciando e foi caracterizado como crime. E os próprios dirigentes da Portuguesa Santista não tinham noção de que isto estava acontecendo nessas características criminosas. A mesma coisa, as agências de modelo, que seduzem também com essa proposta irrecusável, de que uma menina, muitas vezes num concurso de escola, como aconteceu no interior de Minas Gerais, um olheiro encontrou a menina, foi com a família, diz, olha, está aqui, ela vai ter um contrato na Índia, na China, em Xangai, não sei aonde, e muitas vezes os pais cedem a isto e mandam essas meninas e acabam na prostituição, acabam nessa condição, chegando já devendo passagem, passaporte, alimentação, roupa, vestuário e depois o grau de vulnerabilidade, não só econômica, mas a vulnerabilidade sócio-afetiva também acaba potencializando essa situação. Então tem várias modalidades que levam a essa questão, inclusive o trabalho escravo, como há denúncias, nós já vimos vários casos, as meninas no Maranhão agora e recentemente em São Paulo. Também uma boate, na mesma condição, e uma rede. E o mais grave, que eu acho de tudo isso, a maioria, ou grande parte das vítimas, sejam mulheres ou travestis, não tem a consciência de que são vítimas. Acabam muitas vezes protegendo o seu algoz, porque uma menina sai do interior do Maranhão para ganhar R$ 1.500 a R$ 2.000 em São Paulo na atividade de prostituição, nessas condições de aprisionamento, o sujeito não paga para ela, paga para o dono da boate, ele fica com 70% dos rendimentos dela e ela acha que está tudo bem. Ela acha que foi. Quando é homossexual, quando é o caso dos travestis, a coisa é mais grave, porque ele perde os laços sócio-afetivos com a família. O pai diz, eu não quero aqui meu filho, deserda, vai embora. E muitas vezes ele, quem acolhe esta lágrima, este pranto, está certo? É o algoz, é o aliciador que paga, dá comida, dá moradia, dá conselhos e acaba sendo um confidente. E este laço, muitas vezes, a gente que está no conceito aqui, achando que isso aqui é o bem, esse aqui é o mal, essas coisas, entre eles, não funcionam muito assim. E isso dificulta a própria investigação, porque a gente não se dispõe a colaborar com isso. Isso é um problema grave que ocorre com muita frequência. Esse eu acho que é um dos pontos centrais da discussão, porque quando você trabalha com estereótipos, enfim, com modelos, tende a pensar o quê? Uma situação de violência, uma situação de pessoas armadas. Quando na prática isso ocorre, mas nem sempre é o ponto central. O mais comum, de fato, é esse aliciamento mesmo. A pessoa que está numa condição de vida muito ruim, normalmente são pessoas de periferia, de cidades pobres, pessoas que o horizonte de vida é um horizonte muito limitado por falta de oportunidades, e que veem uma chance, e que acabam nessa chance se perdendo. tanto na questão da prostituição, quanto na questão do futebol, todas as modalidades. Mas sempre com um problema sério, que é essa capa de hipocrisia que a sociedade olha para essas questões. Quando a sociedade olha para a prostituição, olha com olhos de recriminação. De preconceito. De condenação, de preconceito. Talvez o caso das travestis seja ainda pior. É difícil modular o que é pior nessa coisa, mas há um preconceito adicional, que é o preconceito da opção sexual com a questão da prostituição, que se somam normalmente uma pessoa de origem pobre. E aí são três preconceitos que se somam e que impedem a sociedade, às vezes, de enxergar, que aquilo ali é um processo de exploração. O Brasil faz isso com os brasileiros e faz isso com muita facilidade com estrangeiros. O que ocorre com os bolivianos em São Paulo, por exemplo. Haitianos. Haitianos e tantos outros dos países vizinhos mais pobres do que o Brasil, também é um pouco disso. Você olha, mas se boliviano ia estar pior lá na Bolívia. Isso propicia uma camada de proteção em que essas pessoas acabam trabalhando, não apenas na prostituição, mas, no caso dos bolivianos, em produção de roupas de grife. Roupas que os shoppings vendem caríssimo. Sem direito trabalhista nenhum. Zara, por exemplo, que foi condenada. Mais recentemente, outras empresas com o mesmo modelo de formato de negócio, em que, ah, não, eu não sou responsável direto. Mas você não acompanhou o processo de produção. Você fez de conta que não sabia que havia. Então, um dos problemas centrais, que eu acho que está na questão do tráfico, é como a gente rompe essa camada de hipocrisia, esse olhar muito meigo que a sociedade dá para essas coisas que é melhor não discutir. Muito generoso, né? E mais um agravante, Ibiratã, que é o seguinte. A justificativa, nós ouvimos o dono, o espanhol, o dono da Zara, na Comissão de Direitos Humanos da Câmara, no ano passado. E a justificativa deles é que era uma atividade terceirizada. Essas mulheres, muitas menores, de 14, 15, 16 anos, trabalhando 14, 15 horas por dia, sendo remuneradas em 3 reais numa peça dessa, que era vendida no shopping por 600. Por 600, 500 reais, uma bermuda com a marca Zara. E a justificativa deles é que isso era uma situação terceirizada e que eles não tinham responsabilidade direta. Então, é bom a gente alertar que isso é uma falácia. Na verdade, a Zara era responsável por toda a cadeia produtiva. Não importa se ela foi terceirizada, quarteirizada, quinteirizada. O que aparece é o dela, inclusive, na roupa e produz. Então, ela tem responsabilidade em toda a cadeia, porque senão seria muito fácil, até dolosamente, você burlar a lei e depois dizer, não, nós não tínhamos ninguém, nenhum servidor da Zara, nós não tínhamos nenhuma responsabilidade direta. E tem. É bom que a gente possa ter com os casos dos bolivianos. E essa situação dos bolivianos agrava agora com esse problema do Corinthians, dos torcedores que estão lá em condições também muito difíceis. Tem um aspecto que eu acho interessante nessa recente ação da polícia aqui do Pará, que acabou pegando vários adolescentes, inclusive, adolescentes meninas e meninos, em casas de prostituição em Belo Monte, próximo a Belo Monte, em Altamira, é que é um aspecto que eu acho que é interessante que se discuta, até porque a gente está na Amazônia, está no Pará, é que essas redes de tráfico, de exploração sexual, quando você está em uma região que tem grandes projetos, como o Pará, que tem constantemente grandes projetos se instalando, esse ambiente, essa relação de trabalho, de desenvolvimento que se implantou nesse país, acaba propiciando, sendo um ambiente farto para que essas redes se instalem. Eu acho que isso está muito claro, embora a imprensa não destaque muito esse aspecto, até porque os grandes projetos interessam, de um modo geral, para o governo, interessam para as empreiteiras, para que esse plano, esse modelo de desenvolvimento que se instalou aqui permaneça da forma que está, mas, assim, essas redes de exploração sexual e de tráfico, elas estão no pacote desses grandes projetos. Então, é preciso que a sociedade se aproprie dessas discussões, porque, assim, o que Belo Monte tem a ver com meninas que vieram lá do Paraná, do Rio Grande do Sul para cá? Tem a ver, sim, porque é uma atividade que, principalmente no seu momento de instalação, tem um grande fluxo de homens que deixam suas famílias, que vêm para cá solitários, que lidam, que têm que lidar também com esse aspecto da solidão, com esses aspectos afetivos, e a rede de tráfico, ela lida muito bem, ela explora muito bem esses aspectos afetivos de solidão, de preconceito, de discriminação, de rejeição, no caso dos travestis, isso é muito claro. E aí, esses grandes projetos, essas redes, elas se valem disso. Então, você tem um grande público de homens, um grande público de pessoas que precisam resolver esses problemas, digamos, de solidão, de estar distante da sensibilidade, de isolamento, e as redes de exploração vêm nesse aspecto. Então, acho que a gente precisa também colocar isso no pacote dos grandes projetos que se instalam aqui e fazer essa discussão um pouco mais ampla. E não só o aspecto ambiental, que é importante discutir, é importante discutir os aspectos sociais e tal, mas é também importante discutir esse aspecto mais criminalístico, que acaba afetando muitos adolescentes e muitas mulheres e homens, etc. A gente vai já falar sobre essa questão de Belo Monte, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, até já. O Pensando Bem está de volta e o nosso assunto de hoje é o tráfico humano. A Avelina fez uma observação bem interessante sobre essa situação próxima a Belo Monte. De que forma o Pará se estabelece como rota para o tráfico? Linda, eu acho que de duas formas. Uma, quando atrai esses empreendimentos, a Avelina foi muito feliz quando chama essa coisa, porque nós temos empreendimentos de diversos tamanhos se estabelecendo no Estado, e eles são... o primeiro efeito imediato talvez seja exatamente essa questão da prostituição, do tráfico de pessoas, tanto interno, dentro de cidades do Pará, quanto de outros estados para cá. Então ele tem essa função, vamos dizer assim, de atração. Mas o Pará também tem uma localização geográfica muito importante no segundo modelo, que é no modelo de exportação, digamos assim, dessas vítimas. Tanto em relação a Suriname, a Guiana, os países fronteiriços aqui, quanto internamente, o Jody lembrou o caso dos garotos de jogar futebol, do Pará para o sudeste, centro sul-sudeste do Brasil. Então acho que o Pará tem um desafio adicional, que é o de estar nas duas pontas do problema. Ele é o fornecedor, digamos assim, dessas vítimas, mas ele também é um grande consumidor dessas vítimas nos empreendimentos. Então não dá para ter um olhar que seja um olhar apenas de uma das políticas. Não. Ele está nas duas. E isso ocorre dentro do Pará, do Marajó para Belém, nós sabemos que há um problema sério de tráfico de pessoas, para exploração sexual, para exploração do trabalho infantil, enfim. Então é um tema que precisa ser olhado de uma forma bem ampla. Ele não pode ficar assim muito restrito. Nós só fazemos esse formato. É um modelo bem complicado de gestão. E, lamentavelmente, essa é a... Funciona muito na lógica do mercado. Quer dizer, os grandes empreendimentos. O Belo Monte é a maior obra do PAC, que é hoje desejado e encantado por todos. Então, é importante que a gente possa repensar ou ter um olhar crítico a esses modelos de desenvolvimento que propõe o Eldorado. A realização de todos os sonhos e o desenvolvimento, a geração de emprego, do progresso, da circulação de dinheiro. Isto é a tradução da coisificação da dimensão humana. Está certo? Isso responde a uma lógica de mercado, de material. Então, nós precisamos ter um olhar crítico, meter um pé no freio nisso. Porque só o Ministério Público foram, salvo engano, 14 ações, 16 ações, me diz o procurador, dizendo que o Belo Monte precisa ter um pouco mais de cautela. Isso não pode atender apenas aos interesses da produção de energia para o Brasil, atender aos interesses das empreiteiras, que ganham muito dinheiro, e as mesmas, e outros interesses coadjuvantes nisso, do ponto de vista lógico do mercado. É preciso entender os interesses sociais, humanos, ambientais da Amazônia. Nós já vimos esse filme outras vezes. Nós já vimos o que aconteceu em Tucuruí. Até hoje tem gente em Tucuruí, 32 anos depois, lutando por cesta básica e kit antimalária. Pois é, por que a gente não aprendeu com essas experiências desastrosas? A gente continua repetindo o mesmo modelo. Os interesses econômicos, os interesses empresariais, os interesses geopolíticos, têm falado maior do que os interesses sociais, do que os interesses humanos. Aliás, a dimensão humana é muito pouco valorizada pelo Estado brasileiro, pelo Código Penal brasileiro. O crime de tráfico de pessoas penaliza da mesma forma do que alguém furtar um celular de algum lugar. A pena é a mesma, de um a quatro anos. Então veja como nós chegamos no fundo do poço. Belomonte, esse cidadão que foi preso da boate Xingu, ele já veio de Giral preso com a boate fechada. De Giral, ele já veio de Santa Catarina preso com a boate fechada. É um especialista em áreas de barragem. Este é o maior programa do PAC. A boate funcionava dentro do canteiro de obras. É bom que as pessoas saibam disso. A autorização normativa da ANEL, publicada no Diário Oficial, desapropriou 3.500 hectares. E esta boate fica no meio desses 3.500 hectares. Nós estivemos lá no Xingu, uma comissão da Câmara dos Deputados, eu, deputado Punti, deputado Zé Augusto Maia, e mais a imprensa toda. Nós fomos lá, fomos num carro da Polícia Federal, com dois agentes da Polícia Federal. Nós tivemos que parar numa guarita do Complexo Belomonte, com o guarda, com a farda do Complexo Belomonte, para nos autorizar a entrada, para ter acesso a esta boate, num projeto que foi financiado pelo BNDES, do governo brasileiro. Então, essas coisas não podem deixar de nos incomodar. Quer dizer, é de certa forma o Estado patrocinando, ou no mínimo sendo conivente, cúmplice com esta tragédia que foi anunciada. Porque não é possível você imaginar que uma cidade, uma região, com 102 mil habitantes, em 7, 8 meses, recebe um fluxo migratório de 35 mil pessoas, coisa que deveria acontecer em 10, 15, 20 anos. E o Estado, o tamanho do Estado é o mesmo. O número de assistentes sociais, de hospitais, de escola, de pôr de saúde, de vicinal, de polícia, continua o mesmo, que já era insuficiente, que já não dava conta com a demanda do mês passado, anterior. Então, o Estado tem que se antecipar, é o mínimo que se pode exigir. Nós não podemos aceitar este modelo se reproduzindo na Amazônia como enclave, produzindo prostituição. Índios, jovens índios, de 12, 13, 14 anos, 11 horas da noite, embriagados nos bares de Altamira, na mendicância, sentados em uma sarjeta, pedindo caridade das pessoas. Nós não podemos deixar de nos incomodar com essas coisas, diante da imagem do progresso, do desenvolvimento, da geração de emprego, que é uma farsa. Prostituição, todos os indicadores de violência aumentaram, todos explodiram em Altamira. Prostituição infantil, o tráfico de drogas e todas as outras mazelas que acompanham esta ideia falsificada de desenvolvimento. Já se calculou o que rende esse tipo de crime? É verdade que esse tipo de crime rende mais do que o tráfico de drogas, do que outros crimes mais graves? Não, só perde para o tráfico de drogas e tráfico de armas no mundo inteiro. São cerca, segundo a ONU, você mesmo disse, são mais de 30 bilhões de dólares por ano que este comércio produz para aqueles que atuam criminosamente na sua atividade, vitimando cerca de 3 milhões de pessoas por ano também. é muito rentável. É curioso que, embora ele seja o terceiro mais rentável, ele não tem a mesma rejeição social que os outros dois têm. E aí entra, talvez, a maior dificuldade para combater esse tipo de crime. Aí fica uma sensação de conivência da sociedade com esse tipo de crime. Exatamente, porque você não enxerga o crime. O tráfico de drogas, você enxerga. Como se fosse invisível, né? Exatamente. Tem uma invisibilidade. E é uma aceitação, uma ocultação. E essa invisibilidade acaba facilitando a vida para quem atua nesse tipo de crime, porque a cobrança social é muito menor. Fica escondido, né? Fica escondido. Abrindo cada vez mais a margem para a vítima, porque a vítima fica mais em dúvida sobre se realmente é ou não é explorada. O limite é muito tênue. Esse talvez seja um dos pontos mais difíceis nesse tipo de crime. É tornar claro, olha, isso é crime, isso é uma exploração. Você é uma vítima. Acho que tanto a Avenida quanto o Jordi colocaram. Isso é muito difícil a pessoa se aceitar como vítima, porque tem essa capa um pouco esmaecida aí do se é ou não é errado esse tipo de coisa. Eu acho que tem, embora tenha todo esse aspecto social, que a gente sabe que a miséria leva esse tipo de coisa, mas acaba que ele eclode lá na polícia, né? Acaba se tornando um caso de polícia. Mas a impressão que eu tenho, nas reportagens que eu já fiz, nas pesquisas que eu já fiz, é que a própria polícia tem uma dificuldade de visualizar esse crime e de lidar com ele. No caso do tráfico, quando ele sai, por exemplo, o menino travesti sai de Belém, por exemplo, para ir para São Paulo, no âmbito da polícia civil ela diz o seguinte, porque o tráfico, se o doutor Breton pode me corrigir, o tráfico, o menino sai daqui, mas ele se configura quando ele chega em São Paulo. Então, a polícia civil do Pará, ela tem uma dificuldade em relação a esse crime. As polícias civis, de modo geral, quando ele sai de mesmo interno, de um estado para o outro, porque precisa ter uma parceria entre essas polícias estaduais, que às vezes não há, tem aí aspectos de estrutura, de falta de interesse, de visualizar esse crime. Enfim, é preciso ter toda uma boa vontade, acima do normal, que o servidor público, porque o policial é um servidor público, a gente não pode esquecer disso, tem que ter para poder mediar e resolver um crime como esse. No caso do tráfico internacional, a gente tem a polícia federal, mas o que eu percebi é que, assim, mesmo tanto nas polícias estaduais como na federal, a gente percebe que tem essa dificuldade que o doutor Breton falou de visualizar o crime, de enxergar, de percebê-lo. E tem, acho que, aspectos que vão um pouco naquilo que o Jordi falou. Tem dificuldade com o efetivo, tanto em quantitativo, eu acho, como em qualidade, como que ele... Será que esse policial está preparado, tanto para visualizar quanto para atuar nesses casos? Então, acho que, aí acaba que o problema fica muito maior, porque socialmente não se resolve, não se previne para que ele não venha a acontecer. Os próprios modelos de desenvolvimento que a gente tem para a Amazônia, para o país, como um todo, propicia isso. Acaba como o próprio Jordi falou. Acaba favorecendo. Acaba favorecendo e acaba sendo conivente, quase um coautor no crime, quando ele está dentro de um grande projeto estratégico economicamente para o país. Então, além de você não prevenir, quando chega no aspecto para reprimir, também você tem problemas de não ter policiais qualificados, não ter toda a estrutura necessária para o combate de um crime tão grave quanto esse. A tipificação penal não é fácil. A legislação brasileira é muito impotente, está certo? Para fazer esse enfrentamento. Por exemplo, o caso dessas meninas do Maranhão, 12 meninas que foram objeto, a imprensa divulgou, de resgatadas em cárcere privado. Nós passamos três horas e meia ouvindo depoimento de duas dessas vítimas. E quase que saímos de lá frustrados. Por quê? Isso com a conivência, inclusive, de certa forma, essa cultura da coisificação. Quer dizer, isso vira uma coisa normal. O limite é muito tênue, como disse o Biratã, entre o que é a prática criminosa e o esconderijo disso, vamos dizer assim. Então, nós ficamos três horas e meia ouvindo, porque ela dizia o seguinte, para proteger o dono da boate, ela dizia o seguinte, não, mas eu vim aqui porque eu soube que tinha uma atividade aqui, eu vim para cá arriscar a vida, eu passava fome lá no Maranhão, e vinha para cá, etc e tal. E dividia um kitnet com mais não sei quantas, íamos lá para a boate, mas vocês pagam... Não, nós recebemos... Quer dizer, toda a orientação que ela recebeu pelos seus advogados, ela dizia o seguinte, não, eu recebia, eu ia lá, não tinha quarto lá, não tinha nada, eu levava para o meu apartamento, os meus clientes. Então, até aí, você não tinha como pegar. Só conseguimos isso na última meia hora de depoimento, quando depois de muita insistência, de muita técnica orientada pelo pessoal da polícia, nós não somos expertise nisso, não temos expertise nisso, ela acabou dizendo que na verdade se pagava para casa e não para ela. E que este pagamento para casa acabava depois deduzindo da conta de dívida que ela tinha com a casa. Pronto, aí se caracterizou. Então, a nossa legislação ainda é uma legislação, e esse é um dos desafios da CPI, da gente apresentar ao Congresso e à sociedade brasileira, ao Estado brasileiro, uma legislação que possa melhorar. O Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei dos Estrangeiros, a Lei de Imigração, o Estatuto da Criança e da Adolescente, que é uma lei fantástica, maravilhosa, que foi um marco no enfrentamento da exploração de crianças e adolescentes no Brasil, mas que tem falhas. Um jovem hoje, de 16 anos de idade, pode pegar um avião aqui em Belém, descer em Guarulhos, sem a tutela do pai de juiz, de mãe, de avó, de nada, e fazer o que quiser da vida, que ninguém interdita, porque está previsto, ou então na rodoviária, pegar o ônibus e descer em Brasília e lá consumir droga, ser objeto de vítima de uma rede dessa de captura de tráfico de pessoas, e nada acontece. O que eu acho uma generosidade, uma liberdade exagerada, isso, nas condições do Brasil de hoje. Tem uma polêmica em torno disso, nós vamos enfrentar essa polêmica, com gente que acha que não, que tem que ter, mas eu acho que um jovem do interior de 15, 16 anos não tem noção do que pode ser aprisionado por ele. Então nós precisamos melhorar muito essa legislação nossa para que o crime possa ser, o aliciamento, por exemplo, não acontece nada. Enquanto não se efetivar a exploração do afim sexual na grande maioria das casas, acontece. E outra coisa que a gente precisa entender que a Avenida colocou, a maioria das vítimas estão vulneráveis economicamente, mas não é só isso. Nós vimos dezenas de depoimentos de modelos que não estavam em dificuldade, núcleo familiar constituído, não passavam fome, tinham uma vida normal do ponto de vista da satisfação material, regular. Mas o sonho, o desejo de virar modelo, de virar uma Gisele Bint está na capa de revista, que é um desejo humano, vamos dizer, legítimo, está certo? Na verdade, oculta essa vulnerabilidade, aí vai para o estrangeiro, vai para a Índia, não tem parente, não tem amigo, não sei o que, e com uma irmã menor, a Ludmilla, que foi para lá, uma moça bonita, inteligente, foi para lá com a quiescência dos pais, porque na minha opinião, e eu vou dizer isso aqui muito francamente, os pais no fundo, no fundo, viram o bilhete premiado, nisto também, está certo? Viram o bilhete premiado, porque eu disse para o pai dessa moça, como é que o senhor manda a sua filha, uma de 18 anos e outra de 16, para a Índia, ser recepcionada por um cidadão, um scouter, que eles chamam, que é uma espécie de intermediário, de guia, sei lá, o cara que empreita a coisa com as agências lá no exterior, e como é que o senhor manda duas meninas dessa, uma de menor, para um país, para ser recebida, para morar, o senhor não sabe onde é, quer dizer, é muita irresponsabilidade, não é, de um pai, e o que é que justifica isso? É o olho brilhando diante da possibilidade disso ser, está certo, um investimento redentor, do ponto de vista econômico, para aquela família. Pela vivência que vocês têm, qual é o perfil desse aliciador? O primeiro perfil é que ele é próximo, e esse acho que é um dos pontos que mais dificulta, enquanto o Estado é distante, enquanto essas pessoas chegam na polícia para serem discriminadas, chegam no Estado com muita dificuldade, o aliciador mora do lado, o aliciador, ele está inserido na comunidade dessas meninas, então, dessas vítimas, não só meninas, e essa proximidade, ela acaba tendo dois efeitos, um, o efeito da violência não dita, que a pessoa sabe, a ser o denunciar, ele continua morando ali, continua muito próximo, ele sabe onde eu moro, sabe quem é minha família, e tal, e o segundo efeito é um pouco essa coisa do, vamos chamar de pertencimento, as pessoas se conhecem, elas sabem, elas são do mesmo bairro, da mesma cidade, vieram da mesma origem, então, o perfil, primeiro, do aliciador é isso, ele não é aquela coisa de alguém estranho, não é um amigo, mas ele conhece a realidade daquelas vítimas, às vezes, é até alguém que já foi vítima, isso é muito comum, você ter, é um novo modelo de vitimização, você esteve, e volta, a menina, provavelmente, cobriu isso, acho que para mim, o primeiro perfil claro do aliciador é isso, ele se protege pela proximidade. É, a impressão que a gente tem, isso que o doutor Gretão falou, é bem, acontece muito, é a vítima, galgar um, um estado, dentro dessa organização, dentro dessa organização, ele já foi, no caso dos meninos, travestis, em geral, o aliciador, e a própria cafetina, a pessoa que está lá na ponta, é alguém que já foi traficado antes, que já foi vítima, e que hoje, digamos, trafica, vai virando um ciclo vicioso isso, dentro da própria rede, mas tem uma coisa interessante, que esse aspecto da afetividade é muito sério, no caso dos meninos, traficados, por exemplo, eles, pela orientação sexual deles, eles sofrem rejeição, desde o momento em que eles se percebem, homossexuais, no seio da família, então, em geral, o pai expulsa de casa, a mãe, enfim, ele sofre uma rejeição, desde o momento em que ele se percebe, homossexual, então, a partir daí, ele lida com um sentimento de rejeição, muito forte, ele está muito fragilizado, afetivamente, ele não tem o amparo que, em geral, uma criança, um adolescente, tem, que tem uma orientação sexual, heterossexual, a gente está numa sociedade heteronormativa, falocêntrica, então, é muito sério você perceber isso, e aí, esse menino, ele está muito vulnerável, e ele tem um sonho, que é de viver, de ter uma vida sexual, de mudar o corpo, de ter um sonho, de poder viver, e eu me lembro que, quando eu entrevistava os meninos, a primeira vez que eu ouvi essa frase, eu achei assim, meu Deus, me deu um arrepio, eu fui para a minha casa, meditando sobre isso, ele disse, eu disse assim, mas por que você quis vir para São Paulo, né, bombar, eles chamam-se bombar, que é para colocar silicone, etc., ficar com o corpo feminino, aí eles disse, aí um deles, a primeira vez, depois eu ouvi de outros, mas o primeiro que me disse, me chamou muita atenção, ele falou assim, porque quando eu me olho no espelho, eu não me reconheço no que eu vejo, é como se de alma, ele não fosse aquele corpo masculino, é como se a genética tivesse errado, de alma ele não é aquele corpo, ele está aprisionado, é como se ele tivesse, aquele filme do Almodóvar, A Pele que Habita, mostra um pouco isso, só que no sentido inverso, mas assim, é como se aquele corpo, ele tivesse aprisionado dentro do próprio corpo, ele não pudesse viver a sexualidade dele, da forma que ele deseja, de forma plena, então assim, isso tudo vai fragilizando muito essa pessoa, e aí, eu ouvi também de um outro menino, que tinha sido traficado, e ele chamava a cafeitina de mãezinha, então assim, o aliciador, como o doutor Biliatão falou, nessa relação de pertencimento, de afetividade, ele acaba, justamente, digamos, substituindo, ocupando o espaço, que estava vazio, que ele não teve, ele acaba, substituindo essa carência, afetiva, familiar, passa a ser o anjo da guarda, ele passa a ser o anjo da guarda, então, o menino não consegue se perceber, numa relação de vítima e de exploração, finalmente alguém me acolheu, finalmente alguém entendeu meu sonho, finalmente alguém entendeu os meus anseios, ainda que o preço disso seja, a perda da liberdade, a exploração, Muitos deles dizem assim, dentre as coisas, mas por que você está aqui e vem, já teve casos, aqui do Pará, que foram resgatados, e depois voltou para lá, de livre e espontânea vontade, por conta dessa somatização, de rejeições, de preconceitos, de faltas de habitar, que eles têm, que eles dizem assim, mas em São Paulo por que? Porque lá também ninguém me conhece, ou seja, eu não vou ser recriminado pelo que eu estou fazendo, esse garoto que provavelmente saiu de casa, o pai dizendo, não botei filho no mundo para ser viado, para ser homossexual, coisas dessa natureza, que são definitivas, como marca, como cicatriz, na personalidade, na formação de uma criança, que às vezes não está nem entendendo o que está acontecendo, está certo? Ela não tem ainda sequer a dimensão conceitual, de significância, do que representa essa contradição, e ela foge disso, ela foge desse embate, ela foge dessa reprimenda, dessa carga, que somatiza, e se afugenta, e quando encontra um aliciador, que dá casa, que dá comida, que dá remédio, que faz, que permite, porque conhece, a clínica, do fulano de tal, do doutor Jair, lá em São Paulo, que faz a transformação, por um preço, divide em não sei quantas vezes, ele paga com os programas, que tem que fazer por noite, dizer, isto é o sonho, vá dizer, que isto, que essas pessoas, são os seus algozes, que estão lhe explorando, que estão lhe ganhando, não entra nunca, então, essa é uma dificuldade, e em geral, nem é feita em clínica, né, é muito feito, na mão de bombadeiras, como eles chamam, é feito de maneira, é o silicone industrial, aquele que se usa da carro, de fundo de quintal, de fundo de quintal, é um negócio horroroso, é uma prática, de risco altíssimo, tem alguns meninos que morrem, outros contraem, sei lá, o vírus HIV, tem uma série de situações, porque é feito, de maneira muito precária, dentro de casas, de quartinhos, que fazem, o que é mais grave, também, né, a Avelina, tocou num ponto interessante, anteriormente, sobre a questão da falta de preparo, das autoridades, para lidar com esse tipo de crime, e eu lembrei, que antes da lei Maria da Penha, algumas mulheres, quando iam à delegacia, denunciar a violência, eram discriminadas, imagina prostitutas, e homossexuais, como é que, como é que, que isso é tratado, quando eles resolvem denunciar? Na pior forma, assim, com raras exceções, e a gente tem que reconhecer, que alguns, alguns esforços foram empreendidos, que no Pará, por exemplo, nós temos uma diretoria, de atendimento a vulneráveis, de onde veio até a atual, diretora, delegada geral, adjunta, substituta, mas é um grupo pequeno, dentro, de uma rede, de uma estrutura muito pior. O Estado brasileiro, está absolutamente, está falido, desse ponto de vista, está completamente, desestruturado, por uma maneira, não é um problema, dessa ou daquela polícia, está certo? É um problema, de consciência social, quer dizer, a sociedade, não compreende, esta dimensão, e as pessoas, que são servidoras públicas, são sociedade também, então, isso acaba se reproduzindo, numa escala, de responsabilidade maior, porque o Estado, tem a responsabilidade, está na frente, ou respondendo com maior eficácia, esses problemas. Então, você vê delegado, como nós assistimos lá em São Paulo, justificando, não, isso é assim mesmo, vamos terminar aqui, deixa para lá, está certo? Um delegado, e eu quero fazer as exceções, que são honrosas, mas tem autoridade, o delegado, nessa hora, está falando pelo Estado, que muitas vezes, uma mãe, com uma criança de 13 anos, grávida, engravidada pelo padrasto, essa coisa toda, reclamando justiça, não, minha senhora vai para casa, e se a gente ir lá com o cara, de repente, ele paga o colégio dessa menina, dá uma compra, quer dizer, é uma impotência que nós precisamos começar a alertar, os Estados não têm núcleos, nem todos os Estados, até dois anos atrás eram sete, oito Estados, hoje já tem quase 20, não há a figura dos núcleos de direitos humanos, ou de enfrentamento ao tráfico de pessoas, há uma impotência quase que generalizada, que precisa ser resolvida. O Pensando Bem vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, até já. Estamos de volta com o Pensando Bem, e o nosso assunto de hoje é o tráfico humano. Que meios legais o Brasil tem para o combate, para enfrentar o combate a esse tipo de crime? Acho que nós temos problemas que precisam ser melhorados, o Jodi já apontou alguns deles, mas não dá para dizer que nós não tenhamos instrumentos, nós já temos as leis que preveem uma série de coisas, o que falta é tornar isso realidade. Para tornar isso realidade, você tem que ter, por exemplo, uma estrutura de apoio social à vítima. Tanto na hora da investigação, nós dizemos aqui, é uma investigação diferente, você não pode pegar um policial acostumado a ir para a rua, combater furto ou homicídio, e colocá-lo diante desse tipo de crime, porque ele não consegue enxergar, ele não tem as sensibilidades, tem que treinar esse policial. Mas além disso, você tem que ter uma estrutura de apoio, tem que ter psicólogos, tem que ter assistentes sociais, para fazer o acolhimento dessas vítimas, tanto na hora da investigação, quanto mais importante depois, onde talvez nós estejamos mais falhando hoje. Primeiro, nós não investigamos bem, nós temos dificuldade muito grande, tanto no tráfico interno, quanto no tráfico internacional. Temos dificuldades, porque precisa de colher informação no exterior, temos, mas nós temos um absoluto desprezo pela vítima. Ela é libertada, e é jogada de volta no mesmo local, e nas mesmas condições, que a levaram se tornar vítima. O Estado não olha para ela, o Estado não qualifica profissionalmente, o Estado não qualifica, do ponto de vista psicológico, que é o mais difícil, tanto pelas dores que ela sentiu no momento do tráfico e da escravização, quanto pelas dores que estão vinculadas ao início. A Avenida deu uma discussão ótima sobre a questão do aprisionamento pelo gênero, nessa questão da homossexualidade e outras. Então, acho que o grande problema no Estado brasileiro hoje, primeiro, é reconhecer isso como problema, e criar, efetivamente, as políticas públicas, porque lei, mal ou bem, nós já temos alguma coisa. E, assim, eu acho que, além da questão do desprezo dessa vítima, e aí, em muitos casos, como o próprio Jordi falou, elas voltam para o ambiente, voltam voluntariamente, porque elas foram, digamos, libertadas daquela escravização, voltaram para a mesma realidade de miséria, de rejeição afetiva, de preconceito. Para um outro tipo de escravidão, né? E aí, na hora, ela pesa, ela avalia, e como, em alguns momentos, o aliciador é a mãezinha, a pessoa que a acolheu e que entendeu os seus sonhos, os seus desejos, a sua sexualidade, etc., ela acaba voltando. Ela diz, não, eu vou ficar aqui sendo rejeitada, na miséria e tal. Lá, pelo menos, alguém me entende, alguém me enxerga e eu tenho alguma aceitação, algum nível de pertencimento. Pode ser ele mesmo, nesse caso. Pode ser ele mesmo. Mas eu acho que tem uma outra coisa que é assim, quando fala da qualificação. Em geral, os crimes, de modo geral, em geral, os mandantes, as pessoas que estão lá em cima, nessa hierarquia das redes, de criminosos, elas não são pegas. Em geral, é só o aliciador, é aquele mais da ponta que lida direto, o avião, enfim, as pessoas que estão mais ali na ponta, no caso do tráfico. Mas os grandes traficantes, os mandantes, etc. E a gente, quando eu fui, a gente estava em São Paulo, chegamos numa delegacia para pegar a informação, o delegado disse assim mesmo, ah, mas esse é lá do Pará. Vocês vão trazer, esse pessoal lá do Pará quer trazer trabalho para a gente, aqui no Sul? Aí os preconceitos vão se somando. Porque, pô, vem lá do Norte, para cá, para São Paulo, para trazer problema. Então, o problema é do Pará, o Pará que resolva. Então, assim, aí os preconceitos vão se somando. Mas, para além disso, eu acho que tem uma coisa que é assim, é preciso que as pessoas percebam, e isso, para mim, é muito claro, esse aspecto da coisificação. As pessoas se sensibilizam mais quando o tráfico é de drogas e é de armas. Ah, porque arma mata, droga mata, vicia e tal. Elas não conseguem perceber que o humano é um material muito mais valioso. É a coisa mais importante que a gente tem a vida, a própria vida. Mas parece que isso não sensibiliza tanto. As pessoas não enxergam tanto como elas enxergam quando é material, quando é droga, quando é arma. e aí assistem um filme como Tropa de Elite e acham, nossa, tráfico de drogas, arma e tal. E o tráfico humano, entendeu? Acho que isso precisa ser mais visto, mais pensado, mais discutido. E a gente não percebe muita sensibilidade, muita preparação das pessoas para lidar com isso. E não é só na polícia. Acho que a justiça também está muito cega para isso. Os mandantes... Ontem, por exemplo, a gente teve um caso no Pará de mandante da morte do João Cláudio e da Maria do Espírito Santo que o que atirou, os que atiraram, os pistoleiros foram condenados e o mandante não. O mandante foi absorvido. sempre quem está no topo das hierarquias dos crimes acaba se safando por questões econômicas também. Mais uma vez, a questão econômica está prevalecendo. Enfim, acho que a justiça, a gente fala muito da polícia, a polícia, a polícia, mas o nosso judiciário também é muito falho e deixa muito a desejar em casos como esse também. Acho que é um sistema todo que precisa ser melhorado. Agora, tem algumas coisas, tem hoje, você já tem telefones que você deve e pode ligar e acho que esse é um ponto. Nós criticamos tantos que às vezes fica aparecendo, então é melhor não fazer nada. Pelo contrário, nós temos que fazer para que isso seja objeto de melhoria. Então, se eu não tiver uma denúncia de trabalho escravo, se eu não tiver uma denúncia de tráfico de seres humanos, eu nunca vou ter condições de dizer que a polícia não funciona, que o judiciário não funciona, que o Ministério Público não funciona. Então, hoje nós temos em diversos estados núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas, às vezes nas secretarias de justiça, direitos humanos, nas mulheres. Cada estado meio que forçado, mas criou ali um núcleo. Nacionalmente, você tem alguns telefones que estão aí dispostos, a exposição tem o Disque 100, tem o Disque 189, uma série de números. 180. 180. Você pode ligar e deve ligar, porque acho que esse é o ponto. Se a sociedade não acordar, começar, olha, tem um problema aqui, nós não vamos chegar nunca nos mandantes, nós não vamos chegar nunca e a tendência é até isso ficar meio lá embaixo. Quando você olha a estrutura de polícias, para ficar na investigação, é muito comum você ter uma delegacia de combate e repressão antropocente com mais de 20 anos. O núcleo de vulneráveis tem dois anos, tem três ou quatro policiais, muitas vezes discriminados, discriminados internamente. Ah, não, põe lá aquele que não serve para nada. Então, isso tudo precisa ser melhorado, mas o que nós temos, embrionário também precisa ser fortalecido. Eu acho também, eu acho que nós precisamos, esse desafio é um desafio civilizatório da sociedade, está certo? Isso vai repercutir depois no Estado, na assistência à vítima, na quebra da impunidade. Eu diria assim, que tem três aspectos que já foram levantados aqui. Essa moça que foi resgatada em Salamanca, na Espanha, nós ouvimos lá na Bahia. Essa moça tem que entrar num programa de proteção, porque ela, essa operação só aconteceu porque a mãe dela, assistindo uma novela que está aí passando para a população e que muita gente acha que é ficção, que isso não existe. E eu digo sempre que a coisa é muito pior do que a novela. Isso contribui de alguma maneira para chamar a atenção da população sobre esse crime? não há dúvida, não há dúvida. Acho que a Glória Pérez foi feliz quando abordou esse tema, não quero, não estou preocupado se a audiência está maior ou se está menor, mas esta abordagem, ela é pedagógica, ela começa a dar uma dimensão que as pessoas não têm consciência. Muita gente hoje, com toda essa divulgação que está tendo, que a mídia e vocês fazem um papel extraordinário, eu diria talvez o mais importante, porque você pode ter a melhor polícia, a melhor assistente social, tudo isso, mas se a sociedade não tiver consciência do que está acontecendo, só nem consegue gerar a prevenção devida, porque o nosso objetivo é que não tenha mais polícia para resolver esse tipo de problema, que a gente chegue num estágio de sociedade que esse crime seja raro, está certo? E não é o que acontece hoje. Então, a melhor forma de evitar, de combater, é prevenir. E para prevenir, as pessoas não vão combater aquilo que elas não sabem, que elas não têm consciência de que existe. O cara acha que é normal que isso é assim mesmo, que a sociedade sempre foi assim, o mundo é mundo desde que é assim. Então, essa passividade nós não vamos resolver. Eu acho que tem três aspectos. um, a quebra da impunidade, está certo? O aparelho do Estado precisa responder melhor a isso. Segundo, a melhoria da legislação, porque nós ouvimos depoimentos da Polícia Federal e disse o seguinte, o aliciamento foi mapeado, nós fizemos escuta com autorização judicial, chegamos no aeroporto, o aliciador com as suas vítimas não poderiam fazer nada. Pois é, como é que está a situação da CPI hoje? Então, a CPI está trabalhando exatamente nessas três linhas, está fazendo, está percorrendo o Brasil, discutindo, esgarçando essa discussão, ouvindo casos, enfrentando casos, pedindo providências, etc. O que eu acho que é a coisa mais importante é o conhecimento em escala de que o problema existe para que as pessoas possam prevenir. Segundo, é o aparelhamento do Estado. Já melhorou muito, como disse o doutor Biratã Cazer. Mas nós tínhamos, há dois anos atrás, seis Estados com núcleos de enfrentamento e tráfico de pessoas. Hoje nós temos 22. O segundo plano, depois de muita briga, foi publicado há cerca de um mês atrás, que já estava pronto há quase um ano e não saía da gaveta, veio à tona. O diálogo entre Polícia Federal e Polícias Estaduais é surreal, ele não existia. Às vezes eles se encontram na mesma investigação, batendo cabeça com cabeça, é preciso ter um sistema nacional. Nós não temos hoje um cadastro nacional que possa ter o registro desses casos, então isso tudo está muito em formatação. E o terceiro aspecto que eu acho também importante é o aperfeiçoamento do ordenamento jurídico da legislação brasileira. Muitíssimo obrigada pela presença, por terem nos ajudado a pensar bem sobre esse assunto. Muito obrigada. Obrigado. Pensando bem de hoje. Fica por aqui, na semana que vem a gente volta. Até lá. Fica por aqui, Fica por aqui. Fica por aqui, Fica por aqui.